É isso aí pessoal, domingo 25 de janeiro de 2015, Santos, Praça Mauá, aqui o terminal dos bondes na Praça Mauá, que é o antigo abrigo central, durante décadas de fato, tínhamos aqui os nossos bondes elétricos, que faziam o ponto final aqui, os bondes da linha comercial durante décadas. E hoje funciona como uma linha turística, vamos dar uma olhadinha aqui, passeio turístico dos bondes no abrigo central, as pessoas pousando pra foto, temos a cabine, e as pessoas gostam também do bonde aberto, olha só, bonde aberto que é o original de Santos, durante muitos anos ele era usado como transporte coletivo. O da frente, o bonde da frente ele era português, veio da cidade do Porto, e esse aqui Santista, foi fabricado na Escócia, e hoje, continua prestando o seu serviço. Esse aqui é um bonde, chamado de, ele chama de bonde aberto, vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha? E hoje, dia 25 de janeiro, eu vim até aqui, pra falar justamente do dia de amanhã, que é o dia, da cidade de Santos, 26 de janeiro, a data onde se comemora 469 anos da cidade de Santos. Na verdade, dia 26 de janeiro, refere-se à data da funda, da elevação de vila à cidade, a data 26 de janeiro, que aconteceu em 1839. Então, seriam 176 anos desta data de 26 de janeiro. Porém, a vila de Santos, ela é bem anterior a isso. Então, não tem uma data precisa, mas comemora-se, acabou se misturando as datas de 26 de janeiro com o ano da possível fundação. Então, hoje, seria 469 anos, amanhã, aliás, da fundação da vila de Santos, mas não foi exatamente do dia 26 de janeiro. E olha só quem está chegando aqui. Bonde Café. Sim, é um bonde que eles adaptaram uma cafeteria. No bonde. Este bonde, café, ele é um original italiano. Ele veio da cidade de Turim, na Itália. Foi doado já há alguns anos. E ele foi agora, recentemente, adaptado para funcionar como um bonde com uma cafeteria. A pessoa pode tomar um cafezinho no bonde. Este ônibus aqui, esse ônibus que está aqui do lado, esse micro-ônibus, ele é uma linha de turismo. Doze reais, a pessoa circula por Santos e a linha Conheça Santos. Então, as pessoas podem conhecer um pouquinho da cidade de Santos e ter algumas paradas. Vamos voltar aqui ao bonde. Vamos dar uma olhada aqui no bonde. Como eu gosto de fazer aqui no meu canal do YouTube, eu gosto de fazer vídeos sem muita edição. Então, conforme as coisas vão acontecendo, já vou filmando. Então, o bonde está aqui, está aguardando o outro bonde partir. É o bonde italiano chamado de bonde café. Muito legal, né? É um bonde maior do que os outros. Quase, praticamente, um, vamos dizer assim, um VLT, né? Na verdade, VLT, no fundo, o VLT exatamente é isso. É um grande bonde moderno. Vamos voltar aqui para a Praça Mauá. Depois a gente vai falar em outra oportunidade sobre o bonde. Praça Visconde de Mauá. Onde está, hoje, a Prefeitura de Santos. Então, ali, o Paço Municipal, chamado de Palácio José Bonifácio. Ali, onde também tem exposição, você pode também fazer uma visita. Né? É bem legal. Então, aqui era chamado, antigamente, Largo da Misericórdia. Porque houve aqui uma das sedes da Santa Casa de Santos. Aliás, a própria fundação de Santos, uma das origens do nome Santos, seria justamente a Santa Casa, que foi o Brás Cubas, que seria o fundador da Vila de Santos. Na verdade, ele era proprietário de uma sesmaria, que é uma grande porção de terra, como era feito na época, justamente nesta área aqui. E aí, o que acontece? Ele construiu um hospital pra atender os navegantes que chegavam ao porto. E a Santa Casa de Misericórdia de todos os santos. Então, talvez, o nome Santos tenha vindo dali. Aí, tem outras origens. Por exemplo, tem pessoas, historiadores, que falam que Santos, o nome Santos, veio da semelhança de um porto que havia em Lisboa, em Portugal, com o nome Porto de Santos. Então, acharam semelhante o porto, e aí virou Santos, Vila de Santos. E aí, depois demorou muitos anos, séculos, né, pra cidade, pra Vila virar cidade, ser elevada a categoria de cidade. Então, durante até 1839, Santos era considerado Vila. Então, temos aqui o Palácio, na Praça Mauá. Hoje tá domingo, o centro de Santos praticamente todo fecha. Aqui a gente tem o Café Carioca, que é um lugar tradicional. Pastelzinhos. E a gente vai andando, e vai... Andando pela história até de Santos, né? Na tradicional Praça Mauá, Praça Visconde de Mauá. Andando lá pra frente, a gente vai chegar ao Porto de Santos. A parte mais antiga do Porto de Santos. É interessante porque começou quando Brascubas, vamos dizer assim, recebeu a Sesmaria do Martim Afonso, isso em 1500, naquele século, no século XVI, começou alguns barcos a portarem, né, na Sesmaria de Santos, nessa Sesmaria do Brascubas. O Porto da Vila de São Vicente era na Ponta da Praia, a atual Ponta da Praia, que hoje pertence a Santos. Mas antigamente não tinha essa coisa de Santos e São Vicente. Então, com o crescimento desse povoado, em torno desse pequeno porto, foi transferido o Porto da Vila de São Vicente, da Ponta da Praia, atual Ponta da Praia, para aqui, para esse local que nós estamos chegando perto. Então, até por ordem mesmo, da esposa de Martim Afonso, foi solicitado a transferência do Porto da Vila de São Vicente, do local antigo. Olha lá o bonde. Um outro, olha, já temos bastante bondes, hein? Temos um bonde ali, temos um bonde de café e temos um bonde que estava na Praça Mauá. Então, olha, vamos andar por esse pedaço aqui, que é super histórico, hein? Parece aqui que a gente está voltando no tempo. Né? Muito interessante. E aí, o que acontece? A esposa do Martim Afonso resolveu dar uma força, né? Ajudar aquela, o povoado que estava começando a crescer, e resolveu transferir o porto lá da Ponta da Praia para as terras de Brascubas. Por quê? Aí, inclusive, seria mais longe da abertura da Bahia, sujeita, por exemplo, a invasões piratas. Então, o porto ficou mais recolhido aqui para o centro. E aí, começou a se desenvolver um outro povoado, que depois, aos poucos, foi sendo chamado de Vila de Santos. Santos e São Vicente. Agora, Santos e São Vicente são cidades, vilas, que foram muito interligadas, tiveram muita coisa em comum. A primeira linha de bonde, por exemplo, elétrica, era justamente Santos e São Vicente. E aqui, chegamos a uma parte antiquíssima do porto de Santos. Tanto é que aqui tem pedaços que estão desativados. Estão passando por modernidades. Então, o porto de Santos começou nesta área aqui, que é chamada do Porto Antigo, né? E aqui é a Avenida Portuária. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Falando um pouquinho da história de Santos. e é isso aí, vale a pena percorrer, conhecer a Vila de Santos, conhecer o centro de Santos, fazer o passeio de bonde, porque tem monitores que explicam, e até, inclusive, em várias línguas. porque a história de Santos acaba se confundindo com a história do Brasil. Aqui é um city tour, olha esse ônibus aqui, olha. As pessoas estão ali, mudando de um ônibus para o outro. As pessoas vão passeando, vão conhecendo o Santos. Hoje está um dia de sol, muita gente na praia, mas o centro de Santos também é um lugar que a gente pode conhecer e aprender muito da história. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço